R.I.M.S. 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 Llorando se cuenta que un día me hizo llorar, Llorando se cuenta que un día me hizo llorar. Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar. ¡Muy boba! E agora não estará recordando o amor Que um dia não sou para cuidar A recordação vai estar com medo A recordação vai estar presente onde fui Dança, sol e mar, guardar e no olhar O amor vais querer encontrar O amor nos daré a lembrar que este amor Por um dia, um instante foi Soca São Paulo, de noite, da luna, duas estrelas Na playa, da arena, parodinas de bello Na sirena que disse que está tomando o sol Um puerto de vida, grito a um caixador Oh yeah Minera, menea Una cintura prendida, candela Minera, menea No se cansa Minera, menea Bailando assim Minera, menea Roundabout, roundabout Minera, menea Mariano, menea Minera, menea Pela nilofade Pela nilofade Finaluttan Pela nilofade P familia azul E aí Llorando se cuenta que um dia me hizo llorar Llorando se cuenta que um dia me hizo llorar Llorando estará recorrando el amor que um dia no supo cuidar Llorando estará recorrando el amor que um dia no supo cuidar A recordação vai estar comendo ao que foi A recordação vai estar presente ao que foi Danza, sol e mar, guardar e no hollar O amor vai querer en a outra Llorando estará a lembrar que este amor por um dia, um instante foi Llorando estará recorrando Llorando estará recorrando el amor de Deus O que é isso? O que é isso?